Mais de 13 mil pessoas à espera de um espetáculo entre o Santos de Leão e o Atlético Mineiro de Geninho. Os donos da casa entram para detonar tudo, tudo mesmo. Principalmente a confiança dos mineiros. Os líderes em gols de cabeça nesse brasileiro não esperavam ver Alex cabecear e Alberto concluir. Santos 1 a 0. É, valeu a pena treinar jogadas aéreas. Graças a Deus mostramos aí também que a gente surpreende, né? É uma equipe que tem um jogo aéreo tão forte e nós conseguimos surpreendê-los no jogo aéreo, na jogada do primeiro gol. O Atlético que perdia, perde mais com a saída de Marques, que foi nocauteado pela bola. No segundo tempo, os minutos parecem ser mais preciosos. Os erros piores e o empate de Souza desanimador para os Santistas. Só que o show não parou aí. Para aumentar a emoção no bate-rebate, Alex chuta. Santos 2 a 1. E o atrevido Robinho, hein? Ele entra na área e amplia. Na comemoração, a chuteira merece destaque e a declaração também. Paulinho ainda diminui para o Atlético com um gol que veio tarde demais. Final Santos 3, Atlético Mineiro 2. Mais uma vez, o Santos mostra o poder que tem dentro de casa. É festa para os jogadores, é festa para a torcida. É só uma alegria, nós vamos ser campeões esse ano. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Só para o Palmeiras, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém.